Bom pessoal, cá estamos nós, vamos falar agora de Barroso, mas segura aí que entra, vamos para os comentários, hoje 24 de julho de 2023. Primeiro comentário, a nossa amiga Ivonete Pauli, minha amiga, comentou aqui, Olá meu amigo, tudo bem? Tudo bem querida? Você não pode colocar esse desgoverno na sua televisão, porque ele pode se vingar de você e estragar a sua televisão. Vai que ela pifa, né? Valeu Ivonete, um abraço querida, mas pode ficar tranquila, toda vez que o Lula aparece aqui na televisão, geralmente eu tiro o controle, deixo ele mais afastado, vai que ele bota a mão por aqui e pega, né? Alguma coisa, né? Valeu querida, você achou? Ela comentou aqui, Lula chama bolsonarista de malucos, xinga o homem que o estilo de Zou Moraes e volta a falar em picanha. Tá aí, obrigado querida, um abraço. Vamos lá gente. Ministros do STF temem desgaste com Barroso no comando da corte. Olha só que coisa interessante, ministros do próprio Supremo estão preocupados com Luiz Roberto Barroso no comando do Supremo. Se não me engano é ele quem vai assumir agora, né? A Rosa Weber, acho que sai em setembro, setembro pra outubro, ela sai. Em outubro ela finaliza também a carreira dela como ministra, aposenta, mas acho que é em setembro que a troca, alguma coisa assim. Depois já vem na matéria aqui. E aí o Barroso é quem vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Parece que há uma certa preocupação rondando aí. Inclusive a gente já viu até alguns juristas falando que devido às falas do Barroso, perdeu o Mané. O judiciário se tornou um poder político, nós vencemos o bolsonarismo. Essas falas têm causado uma certa apreensão em muitos juristas que chegaram a dizer que Barroso não é uma pessoa capaz de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, né? Dado as falas, a postura e o pensamento dele, né? Mas vamos pra matéria. Parece que isso reflete um pouquinho dentro dos ministros. Vamos pra matéria pra gente entender. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Tomara que é a opção de receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave Pix. Convido você a ser um colaborador, um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. E aqui o seu comentário, você já sabe, a gente lê todos eles, nada escapa na nossa live, hein? E no final da descrição, links para as nossas redes sociais, trends, twitter, segue a gente que as matérias também estão por lá. Bom, vamos lá? Ministros do STF temem desgastos com Barroso no comando da corte. Deixa eu ver aqui rapidinho, cadê? Volta, volta que eu pulei sem querer aqui um trechinho. Peraí, gente, eu só... Aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, pronto. Ô, meu Deus do céu. Eu só... Vou pular aqui que eu pulei sem querer aqui a... Aqui, ó. Pronto. Vou ajeitar aqui a matéria. Essas coisas acontecem, gente, de vez em quando, tá? Mas nós cuida aqui. Pronto, vamos lá? Deixa eu ver... Aqui, pronto. Isso. Bom, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, temem aumento do desgaste com a chegada do ministro Luiz Roberto Barroso à presidência da corte. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Publicada no último sábado, 22. Barroso assumirá a presidência do STF em outubro com a saída da ministra Rosa Weber. Ah, vai ser em outubro mesmo. Que irá se aposentar de forma compulsória por completar 75 anos de idade. O desgaste da futura maior figura do Poder Judiciário do Brasil pode ser levada antes da posse. Em conversa privada entre ministros, há um temor de que a corte fique ainda mais exposta. Então, eles sabem que a coisa não tá muito favorável pra... Acredita-se que a entrada de Barroso na presidência inflama ainda mais o seu discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Barroso afirmou que derrotou o bolsonarismo. Essa não pegou boa. Diferentemente de Rosa Weber, que tem um perfil mais discreto e evita comentar ou fazer declarações fora tribunais, Luiz Roberto Barroso costuma ganhar o lofote. No último dia 12, por exemplo, o magistrado se envolveu em uma polêmica durante um evento da União Nacional dos Estudantes, UNE. Que é um evento de esquerda, né? Não sei o que ele tava fazendo lá, né? Partidário. Em seu discurso, Barroso disse para a plateia ter derrotado o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, afirmou Barroso. Ora, derrotou o bolsonarismo a manifestação de milhões de brasileiros que votavam Bolsonaro. Mas aí ele disse que derrotou tudo isso para garantir a manifestação das pessoas? Eu fiquei meio sem entender. A frase repercutiu negativamente, o que levou o ministro a se manifestar, dizendo que não teve a intenção de ofender os eleitores de o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, você fala mal dos bolsonaristas e não queria ofender os bolsonaristas. Desculpa, não tem como isso, né? Por causa da declaração, o grupo de senadores e deputados federais da oposição protocolou o pedido de impeachment de Barroso. Né? Então... Para ter andamento, porém, o procedimento precisa ser aceito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, que dificilmente vai aceitar. Bom... Quando o Barroso diz nós, também está se referindo ao atual governo. Ele estava ao lado do ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jorge, PL do Rio de Janeiro. Não está nas atribuições de um ministro do STF derrubar ninguém. Se ele quer fazer isso, precisa se candidatar e derrotar alguém nas urnas. Mas pedimos que Pacheco não engavete este pedido. Bom, daí a matéria, né? Então parece que a coisa não anda muito boa para o lado do Barroso, até dentro dos próprios pares ali, né? Vamos guardar para ver no que vai dar isso aí, né? Comentários para a gente finalizar. Neto de Paulo comentando. Aqui eu tenho fé em Deus. Bolsonaro vai voltar à presidência. Comentou aqui no vídeo. Bolsonaro troca mensagens com paciente internada com câncer. Imagens emocionam a internautas. Gente, esse vídeo emociona, viu? Esse aqui emociona. Marquei o comentário. Muito bom. Tânia Oliveira, minha amiga, também comentando por aqui. Fagundes, gosto do seu canal porque você é muito criativo para transmitir as notícias. Faça como achar melhor com relação aos comentários. Tamo junto. Deus te abençoe. Obrigado, querida. Um abraço. Valeu pelo apoio e pela força. Guilherme Boulos começa a se tornar um problema para o PT em São Paulo. As traições. As traições ali, né? PT, aquela coisa toda. Nosso negócio. Bom, deixa eu ver o que eu parei aqui. Cadê? Vou marcar o comentário da minha amiga. Cadê? Marcado, pronto. E mais um para a gente finalizar. Vera Brito. Um abraço, Vera. Cada dia que passa, eu me apaixono mais ainda pelo meu querido presidente Bolsonaro. Homem honesto, humano e honrado. Pois é. Melhor presidente que o Brasil já teve. Concordo plenamente. Um vídeo. Bolsonaro troca mensagens com paciente internada com câncer. E imagens emocionam internautas. Cara, é de você chorar com esse vídeo, gente. É muito bom esse vídeo. Muito bonito. Bom, daqui a pouco mais informações. Vamos ficar ligadinhos aí. Fui!